Alin tinha um olhar concentrado em Zana, e os poros todos da pele expeliam o vinho da felicidade. Tímido, mas corajoso no rompante, nem ele mesmo soube como atravessou a sala e segurou o braço de Zana. Ele cortichou-lhe alguma coisa e se afastou, de frente para ela, encarando-a com o olhar devorador, dócil e cheio de promessas. Permaneceu assim até que as risadas cessaram, e um silêncio solene deu mais força e sentido ao olhar de Halina. Ninguém o molestou, nenhuma voz surgiu naquele momento. Então ele se retirou do Bíblos e dois meses depois voltou com o esposo de Zana. Os gazais de abas na boca do Halim pareciam um surfe em êxtase quando me excitava cada par de versos rimados. Contemplava a folhagem verde umedecida e falava com força a voz vindo de dentro, pronunciando cada sílaba daquela poesia, celebrando um instante do passado. Eu não compreendia os versos quando ele falava em árabe, mas ainda assim me emocionava. Os sons eram fortes e as palavras vibravam com a entonação da voz. Eu gostava de ouvir as histórias. Hoje, a voz me chega aos ouvidos como sons da memória ardente. Às vezes ele se distraía e falava em árabe. Eu sorria, fazendo-lhe um gesto de incompreensão. É bonito, mas não sei o que o senhor está dizendo. Ele dava um tapinha na testa e murmurava. É a velhice. A gente não escolhe a língua na velhice. Mas tu podes aprender umas palavrinhas, querido. A gente não escolhe a língua na velhice.